Atenciamos os nossos trabalhos. Agora 10 horas e 14 minutos, foi aberta neste momento a reunião extraordinária aqui no plenário com 19 projetos na pauta para serem apreciados aí pelos deputados. Vamos acompanhar a leitura da ata da outra reunião. Deputado Mauro Tramonte vai ler, vamos acompanhar. Ata da 21ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura em 21 de maio de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Lenin e do deputado Coronel Henrique. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, 2ª secretária DOC, profere a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Antônio Carlos Arantes, 1º secretário, leia a correspondência constante nas mensagens nº 130, 132, barra 2024, encaminhando as medidas exonerativas no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS referente ao primeiro trimestre de 2024 e o projeto de lei de nº 236624, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto pôs, a presidência registra a presença nas galerias de vereadores do município de Serranópolis, após o que passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos. Para o grande expediente, quando são encaminhados o projeto de redução nº 41-2024 e os projetos de lei 2254, 2255, 2314, 2316, 2349, 2351 a 2355, barra 2024 e os requerimentos de números 6531, 6807, 6835 a 6885, 6887 a 6896, 6898, 6899, 6904 a 6911, 6908, 6919, 6921, 6968, 6970 a 6975, 6979, 6987 a 6989, 6992 e 7004, barra 2024. Proferem discursos aos deputados Leleco Pimentel e Caporezo, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do sargento Aline, da Polícia Militar de Minas Gerais. Após homenagem póstumas, preferem discursos ao deputado Cristiano Silveira e à deputada Bela Gonçalves, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o Presidente informa ao plenário que se encerrou no dia 20 de maio, sem a apresentação do requerimento de informação, o prazo do artigo 217 do Regimento Interno, referente à prestação de contas do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 2023 e que o processo será encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira para fins do artigo 218 do Regimento Interno. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos de números 6989, 5873, 6988 e 6807 barra 2024 e profere decisão, tendo em vista o deferimento. Nesta reunião do requerimento 6807 barra 2024, encaminhando o projeto de lei número 2147 de 2024 às Comissões de Justiça e de Administração Pública para aparecer. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina que seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 41 deputados, número suficiente para a votação. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei número 2538 barra 2021, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados. O substitutivo número 1, salvo emendas, e a emenda número 3, e rejeitada a emenda número 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2538 barra 2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 3. A seguir, são submetidos à discussão, à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno dos projetos de lei 4551 barra 2022, na forma do vencido em primeiro turno, e 1507 barra 2023, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de lei números 3088 barra 2015, 3268 barra 2021, esses na forma do substitutivo número 1, 264 barra 2023, na forma do substitutivo número 1, com emendas número 1 e 2, 542 barra 2023, na forma do substitutivo número 1, e 616, 631 e 814 barra 2023, estes na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 926 2023, tendo essa sido encerrada, o presidente nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação, ato contínuo, é o projeto de lei número 1138 2023, submetido a discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 11732023, e tendo essa sido encerrada, a presidente se informa ao plenário, que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado professor Clayton, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto à comissão de transporte para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 13282023, e tendo essa sido encerrada, o presidente nos termos do inciso 2737 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos à discussão, à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 136423, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, e 1387-1431-2023, esse na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1782-2023, tendo sido encerrada a presidência em forma plenária, que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto um substitutivo do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o número 4, duas e menos do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2, uma do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o número 3, e 3 dos deputados, doutor Jean Freire e Lucas Lasmar, que receberam os números 4 e 6, e nos artigos segundo, no parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno, em caminho substitutivo e as emendas com o projeto de comissão agropecuária para aparecer. Esgotada a matéria destinada à fase, a presidente passa a terceira fase da ordem do dia, momentos que são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, parecer de redação final do projeto número 21-2023, do projeto de lei complementar 45-2024 e dos projetos de lei número 876-2019, 3012-2021, 3456-2022 e 900-1514-934 e 1078-2023. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e deputadas para o extraordinário de amanhã, dia 22 às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para o originário também de amanhã, 14 horas, com ordem de dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Antes, quero agradecer ao deputado Mauro Tramonte pela leitura da ata. Portanto, a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos apenas para entendimento. O objeto de lei complementar número 40 seja apreciado em último lugar. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Portanto, vamos dar início. A presidência suspende por alguns minutos os trabalhos. do Sábio Souza Cruz, a Bernadette Lutz, que faleceu ontem em Curvelo, e também o pai de um grande amigo meu, que é o Gelton, o economista, que fez parte do ciclo de debate aqui na Assembleia Legislativa. O seu pai, Gelton Pinto Coelho, que faleceu também ontem. Então, em nome dessas duas pessoas, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio aqui no nosso parlamento. É regimental, um minuto de silêncio neste momento. Obrigado. 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 Roberto Andrade, Tito Torres, Tito Torres, Zé Viola. 48. 48 presentes, seu deputado. Obrigado, deputado Ramonche, por tanta quórum para darmos início à votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 42 de 24 do governador do Estado, que altera a lei complementar número 121 de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresentou, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresentou, a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 da Comissão de Administração Pública. Emendada em plenário, voltou à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas número 1 e 2. Vem à mesa, requerimento, deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada da emenda número 2. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do Regimento Interno. Portanto, nós vamos dar início à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputadas que desejarem aprovar o projeto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. Portanto, em votação, o substitutivo número 2, salvo, emenda e destaques. Em votação. Bom, esse é um projeto do governador, um projeto de lei complementar, portanto, ele precisa de 39 votos favoráveis. E ele, o objetivo, é conceder o mesmo prazo da licença maternidade da servidora gestante para adotante, seguindo a entendimento do Supremo Tribunal Federal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Enquanto os deputados fazem a votação, a presidência gostaria de agradecer a presença dos alunos da Escola Estadual Francisco Gonçalves Vieira, de Rio Vermelho. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia de Parlamento. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo, emenda e destaque. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Nesse momento, registro voto sim, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, deputado Grego. Da mesma forma, deputado Caporizo. Em votação, neste momento, a emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação. Voto sim pela rejeição. Essa emenda, ela foi apresentada e diz o seguinte, a servidora efetiva afastada por concessão de licença maternidade, inclusive nos casos de adoção e de guarda judicial para fins de adoção, é assegurado o direito de gozar integralmente as férias anuais. Tem que votar não. Quem quiser aprovar essa emenda, vem votar sim. Orientação, eu voto não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, em votação. Essa emenda foi apresentada durante a tramitação do projeto na Comissão de Segurança Pública pelo deputado Sargento Rodrigues. Não houve voto sim ou branco, votaram não. 41 senhoras e seus deputados, portanto, está rejeitada a emenda. Nesse momento, em votação, a emenda número 2, com o parecer pela rejeição destacada. Em votação. Orientação, voto não. Outra emenda apresentada a este projeto do governador durante a tramitação, ela foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, que é justamente em relação a essas férias, para que a servidora, ela possa ter as férias anuais. A segunda chamada de votação, pede a atenção das deputadas e deputadas. Em votação. A ideia é que essas férias possam ser gozadas integralmente e elas terão início no dia seguinte ao término da licença. Já deu. Votaram sim, 17 senhoras e senhores deputados, votaram não, 25 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 2. Vamos passar a votação aos outros projetos. A presidência pede a atenção das deputadas e deputadas, nós temos projetos, outros projetos, que nós vamos necessitar de maioria qualificada nos projetos, então, pede a atenção a todos. Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.893, de 22, da deputada Andréia, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Presos do município do Serro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em votação. O substituto número 1, em votação. Esse projeto da deputada Andréia de Jesus, ele reconhece, né, como de relevante interesse cultural a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá da cidade de Serro. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação, hein, votação. Essa Irmandade existe desde 1716, ano em que ocorreu a primeira eleição do rei e da rainha para servirem lá na Irmandade. Então, são quase três séculos de história que a deputada quer preservar. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o substituto número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1358 de 2015, deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de saúde da Ossas Providência. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto, na hora dos inscritos em céssia a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Salve, emenda, hein, votação. Este projeto da deputada Ione Pinheiro, ele cria a semana de conscientização sobre a depressão pós-parto e deve acontecer anualmente na semana do dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, hein, votação. De acordo com a ideia do projeto, né, o Estado, ele tem que promover nesta semana ações educativas com informações sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto salve-emenda. Nesse momento, a votação da emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda foi apresentada pela relatora do projeto, a deputada Ludi Falcão, e ela garante acesso à mulher a serviços de atenção à saúde. Esses serviços, né, destinados à prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, hein, votação. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovada emenda número 1. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei, 835 e 23, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajurio e o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos inserce a discussão, portanto, vamos dar início a votação deste projeto. Em votação. Registro voto sim, do deputado Caporezo, na emenda ao projeto anterior. Este projeto, do deputado Roberto Andrade, autoriza o governo a doar para a Prefeitura de Cajuri, o município que fica na zona da mata, um imóvel de 1.414 metros quadrados. Um lugarzinho chamado Capivara, lá no município. Presidência, a presidência vai ser chamada de votação, hein, votação. De acordo com o deputado, a ideia é que o imóvel, ele seja para funcionamento de uma escola municipal de ensino fundamental. Botaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 1.990 e 24, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto para discutir, deputado Rodrigues. Registro voto sim, do deputado Alencar da Silveira, no projeto anterior. Registro voto sim, do deputado Alencar da Silveira, no projeto anterior. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, serei muito breve, presidente. Muito provavelmente, nem os 10 minutos que eu solicitei à Vossa Excelência, eu usarei. Até para dizer que, depois de muitos embates, parece que a Defensoria Pública está criando um pouquinho de juízo ao tratar das matérias que diz respeito à questão salarial. Mas é só para lembrar a Defensoria que, nesse momento, não era nem para tratar da questão salarial de defensor, porque os assuntos que estão sendo tratados aqui é de servidores e não dos defensores que alcançaram o status de membros de poder com o advento da Emenda Constitucional 84, portanto, podendo encaminhar até projetos de lei para a Assembleia, com autonomia financeira, orçamentária e administrativa. Então, não era nem para estar tratando. E eu espero que a Defensoria agora, quando ela for tratar dessas matérias, ela entenda que deva tratar junto com os demais poderes e órgãos independentes que têm o mesmo status e não aproveitar o bonde de revisão geral anual de servidores, o que não é o caso da Defensoria, porque a Defensoria está ganhando um status de salário desembargador. Eu falo isso porque eu acompanhei toda a trajetória da Defensoria aqui. Quando eu cheguei nessa casa, o Defensor Público ganhava R$ 5 mil e hoje está alcançando o status de salário desembargador. E, depois de muito custo lá na Comissão de Administração Pública, eu consegui convencer os parlamentares que a redação estava errada, que a redação, inclusive, poderia levar até a arguição de constitucionalidade, porque a Defensora-Geral queria fazer a redação revisão dos vencimentos dos demais defensores através de resolução, o que não seria possível, porque a Constituição da República, no seu artigo 37, inciso 10, é muito clara, é cristalino, é por lei, não é por resolução. Há, deputado, mas o Tribunal de Justiça fez isso, fez uma emenda de segundo turno, no mandato passado, também há o repio da lei. Então, não fizeram com a legalidade que deveria ter. Mas, feito essas considerações, presidente, eu queria, presidente, pedir a atenção de V. Exª e pedir a atenção do líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, porque eu farei a leitura aqui de... Eu queria, presidente, é muito importante a atenção de V. Exª e dos demais deputados e deputadas. Hoje eu peguei uma fala do jornalista Renato Rios Neto, da Itatiaia, e postei aqui no grupo dos parlamentares. E por que eu fiz esse post, deputado Dorgal Andrade? Sabe por que eu fiz, deputado Carlos Henrique? É porque, muitas vezes, nós, da Segurança Pública, deputado Caporezo, estamos falando, 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 mas parece que a gente está pregando um deserto. É, ontem, nós tivemos dois suicídios. Uma sargento Aline Oliveira Silva, dentro do 19º BPM, e do 3º sargento Alexandre Scrabe, da 7ª Companhia Independente em Garapé. E tivemos a informação, eu ainda não confirmei, de uma tentativa de suicídio, essa não está confirmada, de um policial penal lotado na penitenciária Pimenta da Veiga e Uberlândia. Olha, ah, deputado, o número de suicídios vem crescendo, sim, mas não queiram dissociar a atividade profissional exercida por esses profissionais. A profissão de polícia, deputado Amacaé, é a única que carrega uma arma 24 horas por dia. E é a única permitida, inclusive, a levar a arma para casa, para a própria segurança dele e da família dele. E aí, nós temos outros fatores que circundam essa atividade, complexos. Alguns aqui tiveram a mesma experiência que eu tive. A delegada Sheila, o Caporezzo, o delegado Cristiano Xavier, o coronel Sandro, eles sabem exatamente o que é isso. Então, você tem uma adrenalina da atividade policial, de uma operação policial, você tem uma pressão psicológica enorme na atividade de polícia. Muitas vezes, você sai com a viatura para atender uma ocorrência de assalto, não sabe se você chega sequer no destino, porque muitos capotam a viatura, como eu já capotei, na fuga de 29 presos da penitenciária, à época de segurança máxima, lá em Nova Contagem, em 1988. Capotamos uma viatura da Rotam, depois de mais 12 horas de trabalho, patrulhando a noite inteira. O motorista dormiu ao volante. Eu tive um patrulheiro numa troca de time, ficou paraplégico, no dia 14 de março de 93. Eu sei o que é isso. Eu sei. E não há nenhuma atividade profissional no mundo que tenha o mesmo nível de suicídio que esses profissionais têm. E outro fator, deputado professor Cleiton, outro fator, deputado Caporeza, deputada Sheila, também, sim, tem pesado no dia a dia, é a questão financeira. Porque, enquanto policial, você sai para a rua. Enfrenta as mazelas sociais diuturnamente, como eu já fiz. Como eu encontrei lá no distrito de Tejuco, lá em Esmeralda, uma criança de 9 anos, que, depois de estuprada, o criminoso abriu a vagina dela até o umbigo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é deparar com as mazelas sociais. Eu sei o que é deparar com o próprio patrulheiro, tem de ser socorrido a mil por hora, para ver se ele vai chegar com vida. Eu sei, porque eu dei a notícia, quando o soldado da antiga companhia de operações especiais, suicidou dentro do alojamento, e que eu mesmo tinha que avisar a família por ordem do oficial que estava na Rotam Comando. Então, quando a gente fala que o nível de suicídio de policiais é muito diferente, são por essas mazelas. E aí, professor Cleiton, ainda vem o deboche do governo, vem o escárnio do governo, vem o maltrato do governador Romeu Zema, que faz compromissos e que impacta, sim, senhores deputados e senhoras deputadas. Porque o policial, quando a lata dele está vazia, quando ele precisa comprar um remédio para o filho, para a esposa, e ele não tem e ainda vai enfrentar esse tanto de mazela, com a arma na cintura 24 horas. Então, é diferente, deputado Carlos Henrique, é muito diferente, e eu posso assegurar a vossa excelência, é por experiência vivida. Não é porque alguém, algum psicólogo, psiquiatra, algum sociólogo, antropólogo, filósofo ou estudioso do assunto falou comigo, não, é porque eu vivenciei. E aí a questão financeira que o Renato Rios Neto abordou, tem, sim, tem muito impacto, sim, muitas vezes, no suicídio desses profissionais. Então, eu quero aqui, antes de passar a palavra ao colega Caporezzo, pedir às suas excelências, aos deputados estaduais, às deputadas estaduais, um minuto de silêncio em razão da morte da Sargento Aline Oliveira Silva e do Sargento Alexandre Scrabe, também da Polícia Militar. Eu peço, presidente, um minuto de silêncio dentro do meu tempo. É regimental um minuto de silêncio neste momento. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Obrigado, Rodrigues. Obrigado. Presidente, eu vou conceder um breve à parte aqui ao colega Caporezzo e, em seguida, encerro a minha fala, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Parabéns por essa iniciativa que tem o nosso total apoio, nosso apoio irrestrito. E uma das coisas que mais me revolta nesse governo, Sargento Rodrigues, é que se fala da segurança pública como se fosse uma classe de privilegiados, como se tivessem muitas vantagens. Que vantagem, meu Deus do céu, um servidor da segurança pública tem? Não recebe adicional noturno? Não recebe adicional de periculosidade? Não recebe o auxílio de alimentação que deveria receber? Não recebe nada. A expectativa de vida de um policial é cerca de 10 anos menor do que de um cidadão comum. São 10 anos de vida, uma década. Por que que isso acontece? Se é fácil ser policial, por que que todo mundo não faz concurso e se torna policial? A verdade é o seguinte, o policial, ele trabalha e se depara com situações que são retiradas de um verdadeiro filme de terror. Assassinato de crianças, assassinato de mulheres, torturas, acidentes, situações psicológicas terríveis, isso sem falar no risco de vida constante. Então, são heróis que merecem o nosso reconhecimento. E reconhecimento, governador Romeu Zema, não é você pegar o microfone e falar assim, essa é a melhor polícia do Brasil. Não! É você cuidar da previdência dos militares, é você agora não tentar destruir o plano de saúde, o suporte de saúde dos militares, é você pagar o mínimo. Da recomposição das perdas inflacionárias, para que o policial consiga estar combatendo a criminalidade sem pensar no que ele vai ter que fazer a mais, quando terminar o turno, para conseguir complementar a sua renda, governador. Nós já falamos isso diversas vezes, agora não adianta você falar assim, que é um cara de direita, que foi eleito pela direita e pisar na cabeça da segurança pública, porque em todos os estados, aonde a direita governa, a segurança pública é bem cuidada, menos aqui. E para mim, isso não é coincidência, isso não acontece por acaso. Então, Sérgio Rodrigues, mais uma vez parabéns. Vossa Excelência realiza nessa Casa um trabalho histórico e brilhante em defesa da segurança pública e sabe que pode contar com o meu apoio. A segurança pública está amparada por esses parlamentares e as portas do meu gabinete não estão abertas, estão escancaradas para a segurança pública. Força e honra. Obrigado, deputado Caporezzo. Eu vou aqui, deputado Caporezzo, fazer a leitura da transcrição, na íntegra, da fala do governador, no dia 3 de outubro de 2022, após ter sido reeleito aqui em Minas Gerais ao cargo de governador. O senhor governador falou do reajuste aos servidores anualmente, e essa é a projeção, e também continuar pagando em dia o salário dos servidores? Respondeu o governador Romeu Zeno. Exatamente. A nossa projeção é que todo ano os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível que alguém que trabalha num país que tem inflação muitas vezes de 3, 5, 8, 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado, é dessa maneira no judiciário, no legislativo. E por que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando cinco anos, oito anos, para ter depois um reajuste. Então, o ideal e o que nós queremos é todo ano um reajuste para todo o funcionário de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva. Fecha aspas, é a fala do governador. Eu queria, presidente, aproveitar aqui esse momento, fazer um apelo ao líder, o deputado João Magalhães, ao líder Carlos Henrique, ao líder Cássio Soares, aos líderes, ao deputado Gustavo Santana e a todos os demais líderes. Vá até o governador, converse com ele e faça aqui um apelo ao presidente da Assembleia. Presidente, eu sei que Vossa Excelência fica numa situação do cargo de presidente que Vossa Excelência ocupa como presidente do poder, ao deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização. Mas se Vossa Excelência, presidente, por um acaso for provocado, que vá também até o governador, que converse com ele. É o apelo, deputado João Magalhães, que eu estou fazendo novamente, a Vossa Excelência, ao deputado Carlos Henrique, ao deputado Cássio Soares, aos demais líderes, conversem com o governador. Não é possível, deputada delegada Sheila, que aqui a gente, esse plenário, tenha aprovado um reajuste de 298% para o governo e ele venha com as migalhas, enquanto a segurança pública amarga, sete anos de perda inflacionária, 41,6% sem recomposição. É o apelo que eu faço ao presidente da Assembleia e aos demais líderes, encampem essa ideia. Quem sabe, Vossas Excelências tenham mais sucesso, sensibilizando o governador. Concedo uma parte à Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui para parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa da emenda autorizativa, melhorando essa proposta do governador, não é, Sargento? Assinei, assinei com muito orgulho, porque os 3,62% apresentados para o governo, eu falo reajuste porque não é recomposição, que o valor da recomposição anual seria mais do que 3,62%. Então, isso foi apresentado aos servidores claramente insuficiente para suprir as demandas dos servidores, principalmente dos servidores da segurança pública. Nós sabemos que não é atribuição da Assembleia Legislativa apresentar propostas de aumento de salário ou recomposição, é atribuição do governo, mas a Assembleia Legislativa não pode se calar ou simplesmente aprovar essa proposta que veio do governo, sem antes discutir, sem antes buscar um consenso e uma melhora nesse índice, porque isso não supri nem as perdas inflacionárias do último ano. Não pode ter policial, gente, sinceramente, que não vai receber R$ 100 com esses 3,62% de diferença salarial R$ 100,00, que compra ali algumas caixas de leite. Então, o que nós estamos querendo é uma recomposição justa para que o policial, hoje, possa comprar a mesma quantidade de comida que comprava no ano passado, retrasada, ou há cinco, seis anos atrás, porque a defasagem está muito alta. E eu já digo aqui que valorizar de verdade, priorizar a segurança pública, significa valorizar os servidores que a garantem, porque quem garante a segurança pública são os servidores, sem equipamento, sem material de trabalho, com muita pouca gente para trabalhar. Então, é isso. Parabéns, Sargento Rodrigues, e por todo o trabalho que desempenha aqui nessa Casa. Obrigado, deputada delegada Sheila, e vamos continuar acolhendo as assinaturas para que a gente possa ter mais parlamentares nos apoiando. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, a presidência pede atenção às deputadas e deputadas, pois nós iremos retomar o processo de votação. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto de lei 1990 de 24 da Defensoria Pública. Em votação. Este projeto é da própria Defensoria Pública, em segundo turno. Ele autoriza a Defensoria a estabelecer os valores dos subsídios dos membros. A proposta original, ela traz algumas ressalvas de que esses valores pagos não podem ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do STF. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação aqui na Assembleia, pelas comissões, ficou definido que esses subsídios não poderão exceder o dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não, voto não ou em branco. Registro o voto sim, deputado Duarte Bechir. Deputado do Pública, sim, presidente. Deputado grego, deputado Adriano Alvarenga, deputado Marquinhos Lemos. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Prédio de Lei nº 2112 de 24 do Governador do Estado, que altera a Lei nº 18.879 de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autarca e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Este projeto do governador Romeu Zema, ele estende às servidoras adotantes o direito à prorrogação da licença maternidade por 60 dias. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação em votação. É entre as propostas que foram apresentadas na tramitação... Presidência, registra o voto do deputado Bosco e da deputada Chiara Piondini. Pede atenção às deputadas, pois ainda temos diversos projetos em pauta. Votaram sim 49, senhores e senhores deputados. No voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno em Projeto de Lei nº 3.676, de 22, da deputada Leninha, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do Colá Metropolitana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Salvo emenda. Em votação. Este projeto, da deputada Leninha, cria um polo agroecológico e de produção orgânica na região metropolitana de Belo Horizonte. E a ideia é promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica nessa região. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A justificativa da deputada é que a ideia é justamente promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia, da produção orgânica, viabilizar o uso racional da terra na produção de alimentos saudáveis sem a utilização de agrotóxicos e contribuir também para a preservação do meio ambiente. Votaram sim, 50, senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salvo emenda. Nesse momento, em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda que foi apresentada na comissão de administração, ela simplesmente deixa claro em qual política estadual esta ideia do projeto vai inserir, que será na política estadual de agroecologia e produção orgânica. Votaram. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação na emenda. Votaram sim, 45, senhoras e senhores deputados. Voto não em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno para a lei 3.885, de 22, o deputado coronel Sandro, que institui a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofrentistas e de renovação de falta de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho no âmbito do Estado da Outras Providências. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1 que apresenta, a comissão de transportes opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2. Em votação. A ideia inicial do deputado coronel Sandro era criar uma política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofretistas e também da renovação da frota de motocicletas usadas como ferramenta de trabalho aqui no nosso Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mas durante a tramitação, observando alguns aspectos legais, este texto que está sendo votado propõe criar novas diretrizes a serem observadas e seguidas pelo governo nessa atividade da administrativa de instituição e implantação da política de educação e segurança no trânsito. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Volto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 2. Com aprovação do substituto número 2, ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno por ordem de lei 234 de 23 da deputada Ale Portela, que cria o plano estadual de educação empreendedora. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1 que apresenta. A comissão de educação opina pela aprovação, na forma do substituto número 2 que apresenta e pela rejeição do substituto número 1 da comissão de justiça. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 2 da comissão de educação. Discussão no projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2 no projeto da deputada Ale. Em votação. A ideia original da deputada Ale Portela é para que esse projeto insira o empreendedorismo nas escolas de ensino médio estaduais vinculadas à Secretaria de Estado de Educação. E a ideia é justamente contribuir para a disseminação da cultura empreendedora. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação do projeto, ele foi alterado e aí, esse substitutivo, ele vai instituir, dentro do Estatuto Mineiro da microempresa, a divulgação online das metas e ações destinadas a promover o empreendedorismo entre esse público das escolas públicas. Votarão 544, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substituto número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, proédio de lei 464, de 23, deputado Jacota, que dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidar de filhos com transtorno do espéculo autista no SUS. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta às comissões dos direitos da mulher e de saúde, opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores de inscrito, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1. Em votação. O texto prevê que fica garantida prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no âmbito do SUS. A justificativa do autor, deputado Tiago Cota, é que o impacto físico e mental que sofre uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar em tempo integral de um familiar, principalmente se é um filho com condições crônicas, severas, essas mães, elas precisam ter um atendimento psicossocial integral. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não, voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei. Discussão em primeiro turno do prédio de lei, número 641 de 23, deputado Rodrigo Lopes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão ao projeto, na oradora de inscrição, em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1. Em votação. Este projeto do deputado Rodrigo Lopes autoriza o governo a doar à cidade de Santa Rita de Caldas um imóvel com área de 714 metros quadrados, que fica ali na rua Prefeito Sebastião Januzzi. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação, hein? Votação. De acordo com o deputado, a ideia é que neste imóvel funcione uma unidade básica de saúde. Votaram sim. 43, senhoras e senhores deputados. O voto não ou em branco. A gente vota sim, deputado Duarte Bechir. Portanto, está aprovado o subsídio número 1. Registro de voto sim, deputado Dorgal Andrada. Registro de voto sim, deputado Sargento Rodrigues. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 85423, deputado Lucas Lasmar, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a rota Caminho da Boiada de Guimarães Rosa, nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Gássica, Couveiro, Codesburgo e Araçai. A Comissão de Justiça conclui a personalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a Comissão de Cultura. Opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta em discussão o projeto. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 2. Segundo o deputado Lucas Lasmar, o roteiro turístico atualmente chamado de Caminho da Boiada foi um percurso feito por João Guimarães Rosa em 1952, junto com uma comitiva de vaqueiros lideradas por Manoel Zão. E foi justamente essa viagem que serviu de inspiração para o livro Grande Sertão Feredas. Para o deputado, este projeto de lei é um reconhecimento de relevante interesse cultural para poder justamente registrar, reforçar e conservar esse vínculo de Guimarães Rosa com a região. Voltaram-se em 45, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o subsídio número 2, com aprovação deste subsídio, ficam prejudicados o subsídio número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno para o ex-lei 869, de 23, o deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca localizada em Itamaraty de Minas. A Comissão de Justiça conclui com a constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta, em discussão ou projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1. Em votação. De acordo com o deputado doutor Jean Freire, Itamaraty de Minas é uma cidade fundada no fim do século XIX e tem como um dos seus principais atrativos justamente essa Pedra Branca. E uma das atividades desenvolvidas pelos turistas na zona rural é a subida à pedra para apreciação da vista e da natureza. E de acordo com o projeto, ao reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado, essa pedra fica aí a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural, para ter uma proteção específica por meio de inventários, tombamento ou de outros procedimentos administrativos. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o subsídio número 1. Discussão em primeiro turno para a lei 931 de 23, do deputado Arnaldo Silva, que autoriza a desafetação e a doação dos trechos rodoviários para fins de municipalização. A Comissão de Justiça conclui saúde pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. As comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça em discussão do projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1 em votação. O projeto do deputado Arnaldo Silva é justamente autorizando o governo a doar ao município de Frutal áreas correspondentes a vários trechos da rodovia LMG 733 e da rodovia MG 255. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A ideia é justamente municipalizar esses dois trechos. O primeiro, uma extensão de 2,2 km e o outro de 1,1 km para formar ruas. A instalação da via urbana ali da cidade. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Novo voto não ou em branco. Portanto, está aprovado. Presidente, registra meu voto sim aí, por favor. Registra o deputado Coronel Sandro e do deputado Sargento Rodrigues. Aprovado sobre o último número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1688 de 23 do deputado Eduardo Azevedo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Ore Comigo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, é incerto a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Este é um evento de música gospel idealizado pelo pastor Fábio Lacerda. A primeira edição, no ano passado, foi realizada no Mineirão e contou com um público de cerca de 60 mil pessoas, com caravanas de todo o Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A edição deste ano, deste evento Ore Comigo, está marcada para o dia 22 de junho, também no Mineirão. No ano passado, foram 14 horas de duração, com artistas nacionais e internacionais. E foram arrecadados, durante o evento, mais de 16 toneladas de alimentos. Em votação, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno. Do Projeto de Lei nº 1835, de 23, do Tribunal de Justiça, que cria, extingue e transforma cargo de provimento em comissão no quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 19, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta, as Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, opinam pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na Oradores Inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto foi apresentado pelo Tribunal de Justiça e, na prática, ele faz uma grande reformulação, criando, extinguindo e transformando cargos de provimento em comissão dentro do quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação, hein? Votação. Esse projeto já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Entre algumas dessas alterações está também a opção pela jornada de oito horas diárias, né? Quarenta horas semanais aí por parte dos servidores efetivos. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 registro. Voto sim, deputado Bosco. Discussão em primeiro turno, pré-de-lei 1870, de 23, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto. Não, oradores inscritos, não encerram essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Os deputados votam agora um projeto do Procurador-Geral de Justiça, que também está alterando aí o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Entre as modificações previstas aí no projeto está a transformação de vários cargos e também a criação de 15 funções gratificadas. votaram, sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno por lei de lei 1895 de 23 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a redor ao município de Monte Carmelo e móvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto na hora de 205, em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto é do governador do Estado. Que diz o voto sim, deputado Fábio Avelar. Inclusive, autoriza o governo a doar ao município de Monte Carmelo um imóvel de 200 metros quadrados, que fica ali na Praça Getúlio Vargas, lá em Monte Carmelo. A ideia é que nele funcione órgãos públicos municipais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Registra o voto sim, deputado Dorgal, no projeto anterior. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Presidente, registra o meu voto sim. Registra o voto sim, deputado Andréia. Discussão em primeiro turno para a lei de lei complementar, número 40 de 23, do Tribunal de Justiça, que altera a lei complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio 1 que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio 1 da Comissão de Justiça e a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio 2 que apresenta. Tem discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 2. Em votação. Este é um projeto do Tribunal de Justiça e a ideia dele é criar circunscrições judiciárias por grupos de comarcas, ou seja, definições de áreas de competência onde o magistrado exerce ali a sua autoridade. Atualmente, essa possibilidade ocorre apenas em Belo Horizonte. O projeto também cria 10 cargos de juiz de direito auxiliar de segundo grau e ele vai receber uma diferença de subsídio para o cargo de desembargador. Votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados. Registro voto, sim, deputada Bela Gonçalves. Registro voto, sim, deputada Andréia. Portanto, não houve voto, não, ou em branco. Portanto, está aprovado o subsídio número 2. Com a aprovação do subsídio número 2, ficam prejudicados o subsídio número 1 e o projeto original. A presidência agradece a presença de todas as deputadas e deputados, encerra a reunião e convoca os mesmos para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com o ordem do dia já publicada. Muito obrigado, mais uma vez, à presença de todas e todos.